Programa de estágio da ESPN em 2017. Feedback da video-entrevista, rapaziada. Porque pra quem não sabe o que pega, ó. Pra quem não sabe o que pega. Vamos contar primeiro, ó. Eu sou um cara que eu formei no ensino médio, queria fazer jornalismo, e por aquela influência de ah, você não vai ganhar dinheiro com jornalismo, você não vai ter futuro com jornalismo, faz outra coisa, que você vai poder sustentar sua família, que você vai poder ganhar dinheiro, que não sei o quê. Fui fazer direito. Fiz um período e meio de direito, e eu simplesmente tava surtando. Cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, desculpa, mas é impossível eu continuar fazendo essa bagaça, velho. É muito chato. As pessoas ao meu redor são chatas pra caramba, tá ligado? Tipo, velho, elas são chatas e eu não quero conviver nesse meio de direito que é tudo muito sério e tudo muito engessado. Vou para o jornalismo. Partir para o jornalismo, rapaziada. Partir. Fui pro jornalismo, tá ligado? Fui pro jornalismo, mano. E aí eu entrei no jornalismo. O que a gente começa a ter na faculdade quando a gente tá num curso? Pô, o desespero pelo primeiro emprego, né, mano? A gente quer conseguir um estágio, conseguir um emprego, pra começar a ganhar dinheiro e falar com a sua família e com a família da sua namorada ainda que eu não sou um fracassado, pô. Eu estou focando aqui nas minhas coisas e vou lutar por elas com toda a minha garra do mundo. Tá ligado? E aí, só que o que rola, mano? Não é tão fácil assim. Consegui um estágio, consegui outro estágio e eu era muito desembolado nessa época. E aí apareceu simplesmente o programa de estágio ESPN 2017. Porque eu não citei nessa história, mas eu fui fazer jornalismo justamente para trabalhar na ESPN. Por quê? Porque eu adorava futebol internacional, né, mano? E quem, tipo assim, transmite a maior parte do futebol internacional todo final de semana, aquela coisa toda, Premier League, La Liga, Série A Team, mano, parece até merchan, mas não é merchan. Quem transmite é ESPN, tá ligado? Todo final de semana. É os caras que estão lá transmitindo, velho. Bota fé? Então eu queria trabalhar na ESPN pra, né, pra trabalhar com futebol internacional. Cara, então eu entrei aqui, ó. Aqui, ó. Entrei aqui. Programa de estágio ESPN vídeo entrevista feedback. Já tinha passado de algumas etapas. Me inscrevi. Já tinha passado de algumas etapas. Fiz o vídeo entrevista. Foi uma merda a vídeo entrevista. Pô, meu vídeo ficou horroroso de ruim. E recebi a resposta. Olá, tudo bem com você? Estamos escrevendo para agradecer demais o seu interesse em ser estagiário na ESPN. Ficamos felizes em ter pessoas tão legais e interessadas em fazer o que amam em empresas como a nossa. Lembra da vídeo entrevista? Então, recebemos inúmeros vídeos e tivemos candidatos com ótimas performances. Foi muito difícil selecionar os aprovados para a próxima etapa. Entretanto, neste momento, não identificamos em sua apresentação algumas competências que são necessárias para as vagas em aberto. Desculpa não poder te dar notícia melhor. A gente entende que esse tipo de e-mail deveria vir no mínimo acompanhado de uma barra de chocolate, né? Foi uma merda essa entonação minha. Isso não é algo ruim. Acreditamos que terão outras oportunidades compatíveis com o seu perfil. Então, não desanime. Continue acompanhando o canal e os cararamba lá para você participar de novas entrevistas. E aí, rapaziada? Eu me candidatei para novas entrevistas, tá ligado? Ano após ano na ESPN. E não aconteceu, cara. Eu não trabalhei com ESPN, tá ligado? Comecei a trabalhar com futebol. Comecei a criar conteúdo para as redes sociais. E hoje, eis que sai em meu perfil este videozinho em collab com meu amigo Rian Barini da Disney Plus, mano. Disney Plus, que para quem não sabe é simplesmente dona da ESPN, tipo assim, indiretamente, tá ligado? Então, rapaziada, o que eu digo para vocês é que os seus sonhos, às vezes, velho, eles vão demorar para chegar, tá ligado? Mas você tem que continuar firme na sua rota. Firme, firme, firme. Firme no seu objetivo, firme no que você acredita que as coisas vão acontecer e agora vamos para o react, senão os caras vão ficar malucos comigo e me encheram o saco, velho. Estou contando uma história inspiradora. Inspiradora. No mínimo, inspiradora. E os caras querem ver só, tipo assim, o Julio Cossiano reversão, pô. Isso que é para chorar, meu coração se parte, ó. Tchau, tchau.